O restaurante em si possui uma capacidade de 600 pessoas. Existe a característica de sempre utilizarem elementos náuticos na formatação dos restaurantes. A partir daí, nós começamos a elaborar o conceito e dentro dessa fase de elaboração, nós buscamos qual seria, dessa vez, o elemento náutico que nós traríamos para o restaurante. E chegamos numa rede de pesca, numa grande rede de pesca, que envolveria todo o restaurante. A partir de então, a gente distribuiu o programa de necessidades do restaurante em blocos, blocos sólidos, com arquitetura bem perene, uma arquitetura bem minimalista, adornada apenas por materiais hipercontemporâneos, que é a madeira, o concreto, em sinergia, na verdade, são materiais que têm uma conexão infalível. E aí, nós fizemos a distribuição espacial desses blocos, onde a gente teria lounge, bloco de nave principal, bloco de serviço e um bloco para o salão de eventos. A partir daí, nós fizemos o caimento dessa rede em todos esses blocos. Foi a partir daí que a gente começou a fazer a brincadeira, vamos dizer assim, no prédio. Porque foi a partir do caimento dessa rede que a gente determinou onde o prédio ia ter porosidade, onde o prédio ia respirar. Então, a partir desses momentos onde a rede cai, foi que foram determinados a questão de onde seriam vazios. E a partir desses vazios é que a gente tinha realmente recursos de claridade, recursos de luminosidade, bem como ventilação. E, logicamente, seria o próprio movimento em si do prédio, o próprio jogo de abertura. E aí, também, a partir disso, nós fizemos um grande domus no meio do restaurante, para que as pessoas, num dia menos quente, digamos assim, a partir do momento que a gente não precise ter a cortina, a tela solar fechada, então, elas teriam a visão daquela rede. E aí, começamos, através da união desses fatores, a elaborar a proposta. As paredes verdes, também, que trazem aquele toque de frescor e de tropicalidade. Os materiais, a gama de materiais, sempre, também, partindo dessa conotação de casa de praia, sempre numa escala muito grande, mas também, sempre, sem perder um pouco do aconchego que você precisa, né, para essa pegada de praia. O grande e último ponto-chave para a gente foi o quê? Tomar partido da topografia do terreno, que tem um declive, e fazer com que os blocos, principalmente a nave principal, ele pairasse sobre esse terreno, de modo que eu estaria respeitando a topografia do declive, então, do terreno em si, e, a partir daí, teríamos um grande balanço. A rede, ela não respeitaria esse balanço, ela furaria, ela perfuraria o prédio, e cairia nessa grande lâmina d'água. Que é, a partir daí, que a gente tem aquele frescor da água, é, a partir daí, que a gente tem aquelas passarelas que interligam os blocos entre si, e é, a partir daí, também, que a gente traz um pouco mais de outro elemento marítimo, que é a água. A nossa grande satisfação pessoal, talvez não seja o resultado arquitetônico em si, mas sim a integração que a gente acredita que ele elaborou com a paisagem urbana de Natal. Porque, assim como o movimento das dunas, assim como a topografia da cidade de Natal, a gente acredita que o terreno e o próprio prédio em si foi inserido de uma forma muito respeitosa, porque a gente tem grandes vazios, áreas permeáveis, a gente tem recursos, além da taxa solicitada, a gente tem, enfim, uma intervenção espacial extremamente respeitosa. E acredito que esse jogo de arquitetura, com respeito no tocante à questão urbana, trazer um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas, através desses pequenos gestos, dessas gentilezas urbanas, porque lá, por exemplo, o cliente, mesmo que ele não esteja no restaurante, ele pode sentar em um mobiliário urbano projetado por nós, contemplar lá o paisagismo, que foi elaborado por Benedito Abud, que é uma grande lenda viva do paisagismo brasileiro, o frescor do próprio espelho d'água, enfim, o contexto geral do projeto. Então, acho que a grande satisfação é essa, é saber que você está colocando um pouco de qualidade de vida em cada intervenção arquitetônica e urbanística que você faz. Acredito que a grande sacada é essa daí. E aí, viu quanta ideia boa? Sabe o que é uma ideia boa também, gente? Você ficar ligadinho nos nossos horários alternativos e poder nos assistir a qualquer hora, a hora que for melhor para você. E você sabe que também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai curtir a valer. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Até a próxima quarta, hein? Às 10h30 da noite aqui na RCTV. Beijos e até o nosso próximo encontro. Espero vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.